Fala galera, então, ó, mais uma posição aí que eu gosto bastante de fazer, tá, ó Tô aqui, ó, sempre na guarda que eu mais gosto de fazer é essa guarda matando a calça e a manga ou a gola, tá Então, ó, mesma coisa, toda vez que eu for tentar trocar uma pegada Bagunço, portou aqui, eu vou pegar a gola, ó, ajeito, sempre, ó, dá um chutinho aqui, ó Nas axilas dele, porque ele dá uma andada, dá umas equilibradas e é bom, tá Ó, então, tô aqui, beleza, matei aqui e vou jogar, ó, joguei e vou matar a lapela dele, ó Beleza? Aí eu peguei a lapela dele e vou passar lá, ó Igual eu fiz, tá, é uma posição muito segura essa, tá, ó Ainda mais se você puxar bem, ó, e travar aqui, bem do lado aqui, fica bem seguro, tá O que que eu vou fazer, ó, aí eu vou empurrar mais uma vez, ó, vou trazer mais, ficando mais de lado, ó O que que eu faço, ó, eu troco, ó, pego ela com a outra mão cruzada, só que a palma da mão pra baixo Tá vendo, ó, aí o que que eu vou fazer aqui, ó, aqui eu vou colocar minha mão no chão e só vou sair Saio e já, porque aqui, ó, ele não consegue virar de frente pra mim, ó, tem que virar de frente Ó, ele não consegue, então quando eu subir automaticamente eu já tô na frente dele, tá Ó, mais uma galera, ó, tô aqui, tá, vou pegar ela na mão, pegar ela na manga, ó, vou jogar, pega a lapela Tá? Pega a lapela lá, chegou aqui, ó, beleza, ó, consegui, ó, posso usar a gola, ó, dou um chute, ó, só saio mais pra quê? Pra conseguir pegar, tá vendo, ó, consegui pegar, eu chupo, ó, e subo, apoio minha mão no chão, e subo, beleza? Ó, mais uma, tô aqui, tá? Ó, vou dar a picada, jogo, pega a lapela, Beleza? Ó, vou segurar, ó, agora o importante, ó, eu saio de lado, ó, chupar ele aqui, ó, pego a lapela, na hora que eu peguei, ó, vou no chão, e já subo Daqui, eu posso vir, ó, e já... E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.